Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, eu queria esclarecer algumas coisas com vocês em relação às séries, né, no canal. E eu fiz um vídeo, quando eu falei que eu ia parar de fazer os 7 vídeos por dia, e que, tem dia até que eu boto 7, mas não é todo dia mais, eu falei sobre as séries, eu falei que eu ia resetar todas as séries, que ia começar tudo de novo, e que não ia fazer mais séries por um bom tempo e tal. Eu queria dar uma explicação um pouco mais, pra vocês entenderem exatamente de onde eu estou vindo. Em primeiro lugar, fazer série é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu canal do YouTube, tá? Quando eu comecei a fazer vídeo aqui no Gameplay RJ, sei lá, 4 anos atrás, eu comecei a fazer porque eu estava trabalhando, estudando que nem um filho da puta, e eu não tinha tempo pra jogar videogame. Então, com o canal, eu me disciplinava pelo menos todo dia a jogar um pouquinho. E eu fazia história de jogo, jogava um monte de coisa. E eu, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de pegar um jogo, zerar eles com vocês. Eu jogo, aproveito o jogo, me divirto com vocês, é muito legal. A galera que acompanha tem isso, eu lembro, a série da The Last of Us, eu fiz duas vezes a série da The Last of Us completa no meu canal, no Playstation 3 e no Playstation 4. E foi incrível as duas vezes. Não só isso, mas, por exemplo, eu zerei o Watch Dogs aqui inteiro, né? Eu zerei o Uncharted 4 esse ano, eu zerei o Far Cry 4 aqui. Eu já zerei diversos jogos aqui com vocês. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E me dói, tá? Me dói muito. Eu simplesmente não poder mais fazer. Porque assim, galera, antigamente, como é que se fazia? Como é que era a série? Eu pegava, escolhia, normalmente eu ficava com uma série, certo? Eu pegava um jogo que eu ia zerar, e eu ficava jogando ele até zerar, e os outros vídeos normal, o canal, os vlogs, os GTAs, os zoeira, normal. E normalmente eu botava um vídeo às 10 da manhã, coisa que eu não faço mais. E às vezes eu botava mais de um vídeo de série, não sei o que, mas ia fazendo. Ia fazendo, assim, tranquilo. Por exemplo, a última série que eu tava fazendo, que eu tava me amarrando, cortei ela, era o Pokémon Urânio. O Pokémon Urânio, eu tava gostando demais de jogar Pokémon Urânio. Eu botava todo dia às 10 da manhã. Mas eu tive que parar. Porque como é que era antigamente? Nem todo mundo assiste tudo que você bota no canal. Normal, um monte de inscrito, e eu faço conteúdo, um monte de vídeo diferente, então, obviamente, tem gente que não vê vídeo de tetra, tem gente que não vê vlog. Isso varia. E quando você bota uma série de outro jogo, você vai agradar uma certa parte do seu público, e outros não vão estar muito afim. E isso sempre foi normal. Tudo bem, sabe o que é? Normal. Galera, obviamente, todo vídeo, jogo, que você faz de uma história, que é uma série, normalmente eles têm bem menos visualização do que as outras coisas. Mas com o tempo, acaba ganhando mais e acaba se estabilizando, né? E acaba ficando tranquilo, porque eu faço vídeo pra aquelas pessoas assistirem e tudo bem. Só que o YouTube sofreu mudanças que não são explicadas pra nós, não acontece nada, ninguém fala nada, e simplesmente você manter uma série no seu canal que não está dando tanta visualização, não só faz com que aqueles vídeos fiquem com pouca visualização, mas eles destroem o desempenho do canal inteiro. As mudanças que eu fiz, depois que falei que eu parei de postar serviço e tal, a principal coisa foi que eu não faço mais série. Eu faço as coisas de GTA, né? Eu faço as vídeos zoeira, Gangbist, não sei o quê, Overwatch, eu faço os vlogs e eu faço os vídeos de jogos aleatórios. Agora tá assim o meu canal, né? Como vocês viram. E a visualização de tudo subiu pra caralho. Os meus GTAs estão batendo mais de 200 mil visualizações, certo? E assim, galera, eu não fiz nenhuma grande mudança nos meus vídeos de GTA, não. Só que, antes de eu fazer essas mudanças que eu tô falando pra vocês, meus vídeos de GTA, assim, que normalmente pegavam 150, 200 mil visualizações, normalmente, assim, 24 horas, estavam pegando 70, 60. E, de repente, eu cortei as séries, comecei a botar só esse jeito que eu tô falando pra vocês, agora estão batendo 200. Isso só mostra que faz sentido essa teoria que nós temos, de que se você fizer séries e elas tiveram desempenho mau, elas afetam todos os outros seus vídeos que não têm nada a ver com isso. Os seus vídeos param de ser recomendados pra quem é inscrito seu e pra quem não é inscrito seu, param de aparecer nos vídeos relacionais e simplesmente somem. Vão pro limbo. Infelizmente, eu não posso continuar com isso. Eu posso fazer até 10 vídeos por dia, eu tô pouco me fodendo, sabe? Eu faço. Só que eu, eu, se eu fizer isso, eu tô prejudicando o meu canal e eu. O que é surreal. Se você perceber no YouTube, galera, Let's Play, tipo assim, vamos jogar algum jogo, fazer uma série, zerar, no Brasil, né? Meio que acabou. Todo mundo tá parando de fazer. Porque todo mundo tá sentindo isso, que eu também senti no meu canal. Isso é horrível. Porque existe muita gente que quer ver esse tipo de coisa e vai acabar não vendo. Porque ninguém pode arriscar, destruir o próprio canal por causa disso. Eu gostaria muito de ter feito a série e zerado o Mafia 3 com vocês. Gostaria muito de ter feito a série e zerado o Gears of Wars com vocês. Mas eu não posso, porque se eu fizer isso, eu corro o risco de destruir o meu canal. De prejudicar os outros vídeos que não têm nada a ver com isso. E a gente tem que fazer que cada vídeo exploda, porque senão o canal inteiro é prejudicado. O que é algo sem explicação, lamentável, e que tá prejudicando todo mundo. Que é de game no YouTube. Então, isso pode mudar em qualquer momento, certo? Isso pode mudar amanhã. Amanhã, pode aparecer o YouTube e agora tá tudo bem. Você pode voltar a fazer como era antes. Mas enquanto isso não mudar, eu não posso fazer nada. Eu vou continuar trazendo jogos novos aqui. Toda vez que tiver grandes lançamentos, eu vou trazer vídeo aqui. Mas não vai ser mais como antes. Eu dificilmente vou pegar algum jogo e vou querer zerar ele inteiro aqui no canal. Eu não vou fazer isso. Se eu for jogar e zerar algum jogo, vai ser offline. Um exemplo que eu vi, cara, eu vou falar pra vocês, cara. Eu tive que fazer o diabo pra conseguir esse 3DS com a placa de captura. Que eu nem tô com ele ainda. Mas ele vai chegar em mim esse fim de semana se tudo der certo. E eu fiz isso, eu comprei principalmente porque eu queria fazer série de Pokémon Sun and Moon. Não vou fazer série. Eu vou jogar. Vou gravar os vídeos pra vocês. Vou postar aqui e ali com alguma coisa e tal. Mas não vou fazer série. Não vou. É só você pegar... Você vê a minha série de Pokémon Urano e você vê a diferença de visualizações do primeiro vídeo pro último vídeo da série. Como é surreal. Como simplesmente os vídeos foram desaparecendo e ninguém mais foi vendo. Ninguém mais foi vendo, não chegou nas pessoas que queriam ver. A quantidade de comentário que eu tenho falando de que vídeo tal não apareceu, vídeo isso aqui sumiu. Então, o que a gente não pode fazer? A gente tem que seguir as regras do jogo. O problema é que a gente não sabe as regras. A gente tem que adivinhar elas. Então, essa foi a decisão que eu tomei e que a maioria dos outros youtubers que eu conheço também tomaram. E a gente tá tentando sobreviver com isso. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. E a gente tá tentando sobreviver com isso.